Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Moda. E hoje eu vou começar o programa dando um esclarecimento. Gente, nós temos três programas. O Feminíssima, ele é dividido em três. Às quatro horas da tarde, nós temos o Casa e Lazer. Às cinco horas da tarde, o Feminíssima Beleza e Saúde. E às seis horas da tarde, o Feminíssima Moda. Então, são três programas, não é um só, porque nós temos telespectadoras que às vezes dizem, ah, eu fiquei assistindo e não vinha a parte de moda. Mas é porque provavelmente está no outro programa. Hoje nós vamos começar direto aqui da Uber. Se você veste do 44 ao 54, tem que ficar de olho, porque as coisas estão lindas. Muito, né? Aí tu deixou por último, que é o mais amei, né? Eu também, é o meu preferido. É o nosso preferido, né? A gente tem o gosto meio parecido, né? É verdade. Então, hoje a gente vai mostrar umas roupas mais arrumadas, que tu pode usar no coquetel, no jantar, enfim, né? Vamos começar com um terninho de crepe. Que ela tem que ter, um terninho de todo mundo tem que ter. Olha que bonita essa blusa. Ela é um prata? É um prata. Daí botamos essa blusa que tem essa gola boa. Como é que é a manguinha dela? E a manguinha é uma manguinha curta, ó. Ai, que bom! Não, super gostoso se tu não fica toda entrouxada, assim, e tu tá bem arrumada. E depois usa o terninho também em outras situações, né? Sim, essa blusa é direta também. A gente pode montar uma regata de durex. Não, o terninho tem que ter. Exatamente, eu acho. E tu vai ter também duas peças pra poder jogar com outras. A gente usa com saia, abrazado, mas mil opções. Essa pantalona aqui é linda. Olha só. Ai, que linda! Ela não fica... Ela tem um fuzinho de durex. É, ela tem um short de lenda aqui. Tá, tá maravilhoso. Não, olha o que a camisa. E essa camisa, gente, fica no corpo uma crepe e com esse bordado maravilhoso na manga. Maravilhoso! Ai, eu adorei! Linda! Muito chique uma roupa assim, né? As puristas tem muito gosto. Tá arrumada e tá bem elegante, a blusa que tá tão formal. Ai, essa blusa é maravilhosa. Essa blusa é um veludo devorê. E também crepe aqui embaixo. Ela tem uma sobreposição em crepe. Atrás toda a crepe, olha. Eu gosto muito desse movimento nas mangas. Olha que graça. Não, tá linda. Tem gote dela, tá linda. Tá bem bonita. E a pantalona também é um crepe também forrado. E uma blusa dessas, tu bota desde o jeans. Eu acho que isso aqui com jeans. Só uma saia lápis. Isso aqui fica lindo. Não pode usar mil pessoas também. Olha essa aqui também. Essa aqui eu tenho uma. Ai, que linda! Olha que bonita. Isso aqui com uma blusa. Depois, aquela blusa mesmo que nós vamos... Ai, não me fala! Fica maravilhoso! Montamos com essa camisa branca. Uma blusa branca, na real. Olha que linda essa blusa. E tem a manga como tu gosta, né? Exatamente. Com esses cabelos. Isso é um perigo. Porque quando a gente olha as coisas que a gente gosta... É verdade. Olha aqui. Fica lindo isso aqui também. Eu já teria levado essa blusa, a de veludo, essa camisa... E olha que roupa arrumada. Essa saia. Tá arrumada e pega uma camisa bem bacana. Fica lindo. Aqui tem uma saia midi. Tá? Que tá super em alta. E duas blusas. Aquelas que gostam. Olha que linda. Mais uma que é o estilo. Olha que lindo. Essa com esse tecote aqui. Interessante que tá. Isso aqui parece um colar, né? Fica, parece um colar, dá um atravamento e tem esses vazadinhos. Que eu acho que fica lindo. E aqui tem a preta igual. Que também pra quem... Na dúvida leva as duas. Eu acho. Né? Porque isso aqui continua. Olha que lindo. Não, e tu percebesse... Agora eu... Porque eu e tu temos a mania de inventar, né? É. Isso aqui até dá pra botar uma fita grossa de veludo. Numa outra cor. Dá um top. Nossa, isso aqui dá pra botar. Fazer tipo uma gravatinha. Fica super legal. Porque tem uma corrente mesmo. Tipo um colar que pode fazer. É, também. Né? Fica bem bonito. E essa saia aqui também que é super bonita. Olha. Ai que linda. Tem moleques. Olha que linda. Ela é quase uma versão da outra, só que mais soltinha. Só que mais soltinha. Uma malha, né? A gente montou com essa blusa aqui. Tipo, a blusa é boa também, né? Que é uma básica e já tem com esse colar. Essa é uma básica necessária. Olha aqui que lindo. Tem um fitão toque. Ai que lindo. Mas o colar é desgrudado, né? É. Mas ele vem com a blusa. Adorei. Tá? Tu compras blusa e já tem colar. Não, essa aqui tem... Que cores tem essa? Só preta. Só preta. Essa aqui tem que ter. E agora sim, ó. Agora eu mostro. A gente quer uma música de suspense. Essa aí a gente quer ver. Olhem! O que é isso aqui? Maravilhoso. Isso aqui eu acho que... Isso aqui a gente desmaia. Olha tudo. Carmen, aqui também tem que avaliar. Olha aqui. Olha aqui. E olhem essa saia aqui. Ela tem esse fechinho atrás. Com essa fenda. É. A blusa também tem um fechinho. E olhem. Essa saia aqui. Tu usa com tudo. Tá? Eu acho que tu veste com uma camisa veste com tudo. Não, tá tudo lindo. Isso aqui pra mim. Eu amo esse tipo de... Amém. Amém. Linda. É um croppedzinho que não aparece na barriga. É. Ele fica na cintura. Tá? Isso aqui. Isso aqui. Gostou? Dá uma chegadinha aqui na Uber na 24 de outubro do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora porque tem isso aí muito mais.